Olá, queridos amigos, estamos começando um novo livro. Assim como os outros livros da Bíblia, Oséias é um retrato marcante de quem é Deus e de como ele age com seu povo. Suas mensagens foram dirigidas especialmente ao reino do norte, que sofria com a iminência da invasão à Síria. E nesse contexto, o Senhor traz alguns dos apelos mais intensos dirigidos ao seu povo. No capítulo de hoje, conheceremos o início da história de Oséias e algumas verdades fundamentais sobre a pessoa de Deus. O capítulo destaca que Deus não se conforma com a injustiça. Destaca também que Ele não favorece o mal e está disposto a perdoar aqueles que o buscam. Os versos 2 a 5 falam sobre a primeira vez em que o Senhor falou com Oséias. Ele o chamou para dar ao povo uma mensagem impactante e para isso ordenou que se casasse com alguém que ele amava, mas que Deus sabia que mais tarde se prostituiria. Então Oséias tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Os nomes das crianças deveriam transmitir ao povo os apelos do Senhor. O primeiro nome dado foi Jezreel, pois como dizem os versos 4 e 5, Deus castigaria a linhagem sanguinária de Jeú e permitiria que a nação fosse desolada no vale de Jezreel. Tratava-se de uma mensagem de juízo contra uma família, os descendentes do sanguinário Jeú, mas também contra todo o país que havia virado as costas para Deus. A injustiça do povo não poderia ser tolerada pelo Senhor. E ele estava disposto a abandonar seu povo caso os pecados dos pais continuassem sendo livremente praticados pelos filhos. Mas se eles atendessem ao apelo divino, Deus os congregaria e os abençoaria em Jezreel. O segundo filho de Gomer foi uma menina e Deus mandou que Oséias a chamasse de não amada ou desfavorecida. A ausência do mesmo indicativo textual aplicado ao primeiro filho sugere que essa menina não era filha de Joséias, ou seja, era filha de outro homem. Daí a razão de seu nome. Isso seria um sinal de que o Senhor não favoreceria mais o povo de Israel em razão de sua traição a Deus. Nessa condição, a bênção do Senhor não acompanharia o povo, que não prosperaria. Caso não se convertessem, esse castigo apenas enfureceria ainda mais seus corações e os faria se apartarem de vez da aliança. Mas o problema se agravou, pois o último filho deveria se chamar não meu povo. A continuidade no adultério levou Gomer a ter outro filho resultado do pecado. O duro recado de Deus a Israel era, nessa condição, vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Depois dessas mensagens tão sérias, o fim do capítulo traz uma nota de esperança. Ela está ligada ao verso inicial do capítulo 2 e explica que, apesar de todo adultério, frieza e indisposição de Israel, Deus ainda estava disposto a resgatá-los, sará-los e transformá-los. Em vez de serem dispersos no vale de Jezreel, eles teriam a chance de ser novamente congregados. Em vez de desfavorecidos, Deus lhes daria seu favor. E em vez de não serem mais o povo do Senhor, cumprir-se aí a promessa, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, verso 10. Esse primeiro capítulo traz um resumo da mensagem essencial do livro de Oséias, o amor incansável de Deus. Ele fala do relacionamento complicado de Oséias com sua esposa e de como isso exemplificaria a relação de Deus com seu povo, trazendo tanto mensagens duras quanto comoventes palavras de ânimo. Em especial, ele nos ensina ao menos três lições. Primeira, Deus não se conforma com nossos pecados não confessados e não abandonados, pois ele não tolera injustiça. Segunda lição, o Senhor não favorece aqueles que conscientemente desprezam sua palavra. A bênção de Deus não acompanhará os que deliberadamente fecham os ouvidos aos seus apelos de misericórdia. E terceira lição, Deus está disposto a perdoar aqueles que, em tempo de oportunidade, voltam atrás e se arrependem. No dia de hoje, vamos refletir mais sobre a grandiosidade do amor de Deus e reconhecer sua busca constante em favor de cada um de nós. Esta é mais uma de suas demonstrações de um caráter justo e bondoso. É assim o nosso Pai Celestial. Que o Senhor abençoe você. Que o Senhor abençoe você.